Música 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 Bas Registration No. ASU-9AC-1151 Arlong Jinkin Arleng Kikek Along Suicok Lá khaín góra bho nilip konsidensi Kepar lokoilamati Babang terón arong Arlong Jinkin Arleng Kikek Along Arlok Anad Suicok Labangso hôni kipho laki arko Nifai hini arnikang sampor Fai kethom rájiti malom si Labangso a bas di fupen Cuki hôla anad cibangbom ahosti Labangso a hôni kipho Kikek tangkakirung dun bom Mathek kondakta hôren ingti Pen Kepar chini pon atengke Kikek kebegwe Adayewar le katewar kali Kikek katewar abang Kee me thang puriyal Ang bom kithi ke jang dokok Ajayne si rang weder Bontagari a hen phu amatsi Pini katewar we Abang atanta kehang lo Hôren ingti pen Kepar chini thukke alang li me thang Kapini ke gari alang dunde Adhe ma alang li ta ahem Asarpi memorial abang saik Kisik ajoksi Kikek ason asai cedamde Dat laten raiwar kimi amantat Chini dunde pusi pat chini pon Sabah And him And him Seu alcançar, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Ah, o que você acha? Ah, você acha? A gente tem um acidente. Então, por isso, eu estou com a gente, a gente está fazendo um acidente. A gente tem um acidente, não tem um pouco de um minuto, mas vamos. A gente tem um tempo. Legenda Adriana Zanotto